Tu sou a cara da derrota, tá estampado no meu rosto Que a sua falta tá me corroendo aos poucos Saio pra me vingar, mas nada tá vingando O álcool tá fraco, uma salda de forte O efeito rebote, tô sóbrio sobrando Um show rolando, eu assistindo a tela De corpo presente, com olho na mente, na conversa dela Online as duas, será que ela tá com insônia Ou mandando foto semi-nua Online as três, será que tá num rolê paia Igual eu, vigiando o ex Puta que pariu, vai dar quatro, um online sumiu Será que tá com a mão ocupada, apertando o lençol ou dormiu É Raquel Lígia ao vivo pra vocês É paixão demais, menino Saio pra me vingar, mas nada tá vingando O álcool tá fraco, uma salda de forte O efeito rebote, tô sóbrio sobrando Um show rolando, eu assistindo a tela De corpo presente, com olho na mente, na conversa dela Online as duas, será que ela tá com insônia Ou mandando foto semi-nua Online as três, será que tá num rolê paia Igual eu, vigiando o ex Puta que pariu, vai dar quatro, online sumiu Será que tá com a mão ocupada, apertando o lençol ou dormiu Online as duas, será que ela tá com insônia Ou mandando foto semi-nua Online as três, será que tá num rolê paia Igual eu, vigiando o ex Puta que pariu, vai dar quatro, online sumiu Será que tá com a mão ocupada, apertando o lençol ou dormiu É amor demais É Raquel Lídia pra vocês Chama É Raquel Lídia ao vivo pra vocês Depois do gelo que você me deu Até cerveja quente está trincando Eu entreguei o meu amor confiando no seu E no final eu que levei o cano Depois que acabou Prejuízo ficou Eu devia te denunciar por maus tratos de amor Vai, tá tanto igual vira lata O meu coração de raça Tira a coleira e me solta Uma hora alguém me adota Ai, cê honra Ai, cê chora Uma hora alguém me adota Ai, cê honra Ai, cê chora Eu devia te denunciar por maus tratos de amor Vai, tá tanto igual vira lata Vai, tá tanto igual vira lata O meu coração de raça Tira a coleira e me solta Tira a coleira e me solta Uma hora alguém me adota Ai, cê honra Ai, cê honra Ai, cê chora Uma hora alguém me adota Ai, cê honra Ai, cê honra Ai, cê chora Vai, tá tanto igual vira lata O meu coração de raça Tira a coleira e me solta Uma hora alguém me adota Ai, cê honra Ai, cê honra Uma hora alguém me adota Ai, cê honra Ai, cê honra Ai, cê honra Ai, cê honra Solidão, eu tô carente do teu cheiro aqui Só fica o teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim, neném? Solidão, vendo safato no meu celular Não lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio vai lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Essa vai pra todos os neném É Raquel Lídia ao vivo Solidão, eu tô carente do teu cheiro aqui Só fica o teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim, neném? Solidão, vendo sua foto no meu celular Não lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Ah, é Raquel Lídia ao vivo Essa é só pros neném É Raquel Lídia ao vivo pra vocês Então tá, vou tentar me arrumar, não vou ficar aqui Procurar os lugares aonde eu deixei de ir Mas toda vez que tento pôr os pés fora de casa Sem você o meu coração trava Faz make, chora borra, faz make de novo Faz make, chora borra, faz make de novo Chorando por um, se arrumando pra outro Faz make, chora borra, faz make de novo Faz make, chora borra, faz make de novo Chorando por um, se arrumando pra outro Então tá, vou tentar me arrumar, não vou ficar aqui Procurar os lugares aonde eu deixei de ir Mas toda vez que tento pôr os pés fora de casa Sem a Raquel, sem a Raquel Sem a Raquel, o seu coração trava Colhe um eixo de água Eu cresço esperando lá fora sem entender nada Faz make, chora borra, faz make de novo Faz make, chora borra, faz make de novo Chorando por um, se arrumando pra outro Faz make, chora borra, faz make de novo Faz make, chora borra, faz make de novo Chorando por um, se arrumando pra outro Faz make, chora borra, faz make de novo Faz make, chora borra, faz make de novo Chorando por um, se arrumando pra outro É Raquel Lídia, um vivo pra vocês Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí, se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí, se vale a pena É Raquel Lídia, um vivo pra vocês Oh, paixão! Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí, se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí, se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí, se vale a pena É amor demais Que coragem você tem De me ligar As quatro da manhã Pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me É só me ligar que eu tô indo, hein? É Raquel Lídia Ao vivo pra vocês Consigo imaginar essa situação Garrafa vazia e o celular na mão Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Sem perdão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me, diz que me Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Copa atrás Eu tava excelente A uma Postagem atrás Eram fotos da gente Mas no meu lugar tem outra pessoa No meu lugar tem outra mão boba Nem esperou Nem esperou meu choro secar Não esperou eu deixar te amar Eu querendo ele, ele querendo ela Meu beijo que era pouca que escolheu a dele Eu querendo ele, ele querendo ela Tô no quarto boteco, ela em quatro paredes Eu querendo ele, ele querendo ela Meu beijo que era pouca que escolheu a dele Eu querendo ele, ele querendo ela Tô no quarto boteco, ela em quatro paredes Eu que bebo ela, que mata a sede Eu que bebo ela, que mata a sede É Raquel, Lídia, A1, vivo pra vocês A1 Copa atrás Eu tava excelente A1 Postagem atrás Eram fotos da gente Mas no meu lugar tem outra pessoa No meu lugar tem outra mão boba Ah Nem esperou meu choro secar Não esperou eu deixar te amar Ah Eu querendo ele, ele querendo ela Meu beijo que era pouca que escolheu a dele Eu querendo ele, ele querendo ela Tô no quarto boteco, ela em quatro paredes Eu querendo ele, ele querendo ela Meu beijo que era pouca que escolheu a dele Eu querendo ele, ele querendo ela Tô no quarto boteco, ela em quatro paredes Eu que bebo ela que mata a sede Eu que bebo ela que mata a sede Eu que bebo ela que mata a sede Tá bom E se vamos conversar pessoalmente eu entendi Que é o fim Só pelo tom na sua voz E nesse áudio de um minuto Me chamou pelo nome e calou Respirou fundo Gaguejou, gaguejou E não quis adiantar o assunto Mas o que se trata eu já sei Se eu for na sua casa essa noite E eu ouvir o seu ex Hoje você não vai me ver Vou dar um jeito de adiar Sua saída da minha vida Se eu não for não vai ter como você terminar Hoje você não vai me ver Vou dar um jeito de adiar Sou a saída da minha vida Se eu não for não vai ter como você terminar Eu tô correndo do tchau que você quer me dar Eu tô correndo do tchau que você quer me dar Tá bom E se vamos conversar pessoalmente eu entendi Que é o fim Só pelo tom na sua voz E nesse áudio de um minuto Me chamou pelo nome e calou Respirou fundo Gaguejou 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 E não quis adiantar o assunto Gaguejou Mas o que se trata eu já sei Se eu for na sua casa essa noite Hoje eu ouvir o seu ex Hoje você não vai me ver Vou dar um jeito de adiar Sua saída da minha vida Se eu não for não vai ter como você terminar Hoje você não vai me ver Vou dar um jeito de adiar Sua saída da minha vida Se eu não for não vai ter como você terminar Hoje você não vai me ver Vou dar um jeito de adiar Sua saída da minha vida Se eu não for não vai ter como você terminar Eu tô correndo do tchau que você quer me dar Eu tô correndo do tchau que você quer me dar Parararara 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 Preocupa não Que no meu coração Além de você Ninguém mais põe a mão Preocupa não Achei a boca certa Só deixo ela Quando o gráfico Do meu batimento Ficar em linha reta A vida sem você Não presta Não presta Fiquei careta Pro povo depois de você Meu bem Nem sinto saudade da rua E o tanto de amor que você precisa que tem É amor demais Preocupa não Preocupa não Que no meu coração Além de você Ninguém mais põe a mão Preocupa não Achei a boca certa Só deixo ela Quando o gráfico Do meu batimento Ficar em linha reta A vida sem você Não presta Não presta Fiquei careta Pro povo depois de você Meu bem Te vejo sem vergonha alguma Faço até a vozinha de neném Fiquei careta Pro povo depois de você Meu bem Nem sinto saudade da rua E o tanto de amor que você precisa que tem Fiquei careta Pro povo depois de você Meu bem Te vejo sem vergonha alguma Faço até a vozinha de neném Fiquei careta Pro povo depois de você, meu bem, nem sinto saudade da rua E o tanto de amor que você precisar que tem Ei, Raquel Lídia! Eu vou sair Tá rolando uma festinha louca, 3KM daqui Dorme bem que não tem nem perigo de eu te ligar Hoje eu só paro de beber Quando eu não tiver dando mais conta nem de conversa Vou ficar com a primeira estranha que quiser E topar Vou abrir outra roupa, beijar outra boca, vou dormir com ela Vou fazer amor Como se fosse o último da vida dela E mesmo que eu lembre da sua cara e que eu escute o seu gemido Não vai ser real, não vai ser você que vai tá comigo E mesmo que essa estranha só me use sem nenhuma intimidade Quero ser objeto pra matar vontade Só tem um detalhe Quem é que vai dar vida pra esse personagem? Porque ainda não tenho coragem Coragem é o que não falta E eu vou ficar com a primeira estranha que quiser E topar Vou abrir outra roupa, beijar outra boca, vou dormir com ela Vou fazer amor Como se fosse o último da vida dela E mesmo que eu lembre da sua cara e que eu escute o seu gemido Não vai ser real, não vai ser você que vai tá comigo E mesmo que essa estranha só me use sem nenhuma intimidade Quero ser objeto pra matar vontade Só tem um detalhe Só tem um detalhe Quem é que vai dar vida pra esse personagem? Porque ainda não tenho coragem E mesmo que eu lembre da sua cara e que eu escute o seu gemido Não vai ser real, não vai ser você que vai tá comigo E mesmo que essa estranha só me use sem nenhuma intimidade Quero ser objeto pra matar vontade Só tem um detalhe Quem é que vai dar vida pra esse personagem? Porque ainda não tenho coragem O golpe tá aí Cai quem quer Você chegou E então logo eu vou avisando Não me responsabilizo pelos danos Mal começou e tá emocionando Perdendo a sua postura de malandro Um beijo na boca, ok Puxão de cabelo, ok Surra de cama, ok Um romance eu passei Beijo na boca, ok Puxão de cabelo, ok Surra de cama, ok Um romance eu passei Não se apaixona não Eu não me recomendo Meu último esqueminha ainda tá sofrendo Não se apaixona não Eu não me recomendo E hoje eu chamo de amor e amanhã nem lembro Não se apaixona não Eu não me recomendo Eu não me recomendo Meu último esqueminha ainda tá sofrendo Não se apaixona não Eu não me recomendo Hoje eu chamo de amor e amanhã nem lembro Amanhã eu já nem lembro mais o que aconteceu É Raquel Lídia Um beijo na boca, ok Um beijo na boca, ok Puxão de cabelo, ok Surra de cama, ok Um romance eu passei Beijo na boca, ok Puxão de cabelo, ok Surra de cama, ok Um romance eu passei Não se apaixona não Não se apaixona não Eu não me recomendo Meu último esqueminha ainda tá sofrendo Não se apaixona não Eu não me recomendo E hoje eu chamo de amor e amanhã nem lembro Não se apaixona não Eu não me recomendo Meu último esqueminha ainda tá sofrendo Não se apaixona não Não se apaixona não Eu não me recomendo Hoje eu chamo de amor e amanhã nem lembro Bora cantar com a Raquel Lídia, vem! Não se apaixona não Eu não me recomendo Meu último esqueminha ainda tá sofrendo Não se apaixona não Eu não me recomendo Hoje eu chamo de amor e amanhã Amanhã nem lembro do que eu fiz Oh, paixão, menino! É Raquel Lídia pra vocês! Ah, se o cantor fosse desafinado Se o estocador não tivesse ensaiado Mas os felada mãe tem talento E me encorajou pra esse evento Aí eu fui lá no portão Bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Cê não acredita Foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela Aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saiei Aí eu chorei Com a voz engasgada e nem desafinei Aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saiei Aí eu chorei Com a voz engasgada e nem desafinei E nem cantar eu sei Ah, se o cantor fosse desafinado Se o estocador não tivesse ensaiado Mas os vela da mãe tem talento E me encorajou pra esse evento Aí eu fui lá no portão, bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Cê não acredita, foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela Aí eu chorei, chorei tão bonito E eu nem ensaiei Aí eu chorei Com a voz engasgada e nem desafinei Aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem ensaiei Aí eu chorei Com a voz engasgada e nem desafinei E nem cantar eu sei E nem cantar eu sei Ah, se o cantor fosse desafinado Essa é a paixão nada demais Me chama pra beber que eu tô indo Tava tudo decorado Friamente calculado Na minha mente Hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara Falei nada com nada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar E a gente terminou Sem roupa Que delícia, meu filho Ah, é Raquel Lídia Eu fui pra terminar E a gente terminou Fazendo amor a noite toda Me chama pra beber Tô chegando, hein? É Raquel Lídia Tava tudo decorado Friamente calculado Na minha mente Hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara Mas quando eu tava cara a cara Falei nada com nada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar E a gente terminou Sem roupa Ei, maravilha Eu fui pra terminar E a gente terminou Fazendo amor a noite toda Fazendo amor a noite toda Desse jeito Desse jeito Eu fui pra terminar E a gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar E a gente terminou Fazendo amor a noite toda Fazendo amor a noite toda Chala, menino! É Raquelzinha pra vocês! Me chama pra beber, vai! Me chama pra beber, vai! Uma mulher quando diz que já era É porque já era! É Raquel Lídia ao vivo pra vocês Tô mais paciente, bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro Tô ouvindo mais, tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente, tudo que se tentou me ensinar Pena que o coração só aprende quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era E tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Aprendi com a saudade da gente, tudo que se tentou me ensinar Pena que o coração só aprende quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era E tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Minha cama tá falando que me ama e que agora vai me assumir Mas isso é sempre assim Você me enche de esperança e eu danço na sua dança Assistindo vocês dois felizes Eu devia ligar pra ela Falar tudo o que tá rolando Mas eu entrei sabendo onde eu tava entrando Comigo cê faz sexo, com ela faz planos Vai largar, vai largar, vai largar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo, mas entrega o coração porque eu sou besta Vai largar, vai largar, vai largar, vai largar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo, mas entrega o coração porque eu sou besta Vai saber, mas eu tenho certeza Que eu nunca vou ser a primeira De novo isso aqui Você deitada na minha cama tá falando que me ama e que agora vai me assumir Mas isso é sempre assim Você me enche de esperança e eu danço na sua dança Assistindo vocês dois felizes Eu devia ligar pra ela Falar tudo o que tá rolando Mas eu entrei sabendo onde eu tava entrando Comigo cê faz sexo, com ela faz planos Vai largar, vai largar, mas não larga Vai deixar, vai deixar, mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo, mas entrega o coração porque eu sou besta Vai largar, vai largar, vai largar, vai largar, vai deixar, vai deixar, mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo, mas entrega o coração porque eu sou besta Vai largar, vai largar, mas não larga Vai deixar, vai deixar, mas não deixa Era pra ser só corpo a corpo, mas entrega o coração porque eu sou besta Nós sabemos, eu tenho certeza Que eu nunca vou ser a primeira É Raquel Lídia! Você pegou no sono Antes de mim de novo E eu fiquei olhando filmes na TV Nem falei o que eu fiz Pra você, tá sempre só na sua Na minha mente nua Te conta todos os meus sonhos e ilusões Esquece que somos dois corações O dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir minha falta Pois só eu entendo o seu jeito de ser O que não quer dizer Que eu tenha que aguentar Pra viver sozinho a dois Ficar sempre pra depois Você se acostumou a ter amor Sem ter que amar Por isso amor Por isso amor O dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Você vai sentir minha falta Pois só eu entendo o seu jeito de ser O que não quer dizer Que eu tenha que aguentar A viver sozinho a dois Ficar sempre pra depois Você se acostumou a ter amor Sem ter que amar Por isso amor O dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade, o dia que eu for embora É Raquel Lídia, ao vivo pra vocês Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada Mas me olha com desejo Mas não me pergunta nada Traga o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura e jura que me ama Eu te esqueci do tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E então me a te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade E hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Hoje eu sei que na rua Tenho te esquecido Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E então me a te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Oh, paixão! Boris Cedês O cara das bandas E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.